Não era pra ter sido assim Tu me deu um bote quase no fim Se ainda tivesse me comido tranquilo Mas foram as hienas que me devoraram Foram elas Foram elas Foram elas Uma vez basta pra saber Que desse mato não sai cachorro E se sair, o que é que eu vou fazer? Então, por outro socorro Você sempre foi nóia Só quis me dedicar a toia Oh, yeah Oh, yeah No respeitor, nessa história